Item 7, processo 48.500-487-2005-86, extinção da concessão da PCH-Bonga, localizada no município de Itabirito, no estado de Minas Gerais, outorgada à usina Queiroz Júnior por meio do decreto 10.629 de 1942. Diretor-relator, doutor Julião Coelho. Por meio da nota técnica 87 de 2010, a SCG propôs a extinção da concessão da PCH-Bonga, com 1.320 kW de potência instalada, localizada no município de Itabirito, Minas Gerais, sob as justificativas de que, em 7 de fevereiro de 1991, antes do advento do termo final da outorga, que se deu em 1 de setembro de 2006, foi declarada a falência da sua titular, usina Queiroz Júnior limitada, o que impõe a extinção da outorga nos termos do artigo 35, inciso VI da Lei nº 897-96, e, à luz da falência da concessionária, não seria possível acolher o pedido de prorrogação da concessão em favor da VDL Siderúrgica Limitada, a qual arrematou os bens da usina Queiroz Júnior limitada e, desde 1993, opera a OHE-Bonga. Mediante o parecer 747-2010, a Procuradoria opiniou pela extinção da concessão e pela possibilidade de nomeação da VDL Siderúrgica como fiel depositário dos bens passíveis de reversão referentes à APCH-Bonga, após a declaração de extinção da concessão e até que a União assuma a titularidade do serviço. Instado a se manifestar, a VDL Siderúrgica sustentou não ser possível fundamentar a extinção da concessão na Lei nº 897, eis que o dispositivo é posterior ao ato de outorga. Consultado, a Procuradoria corroborou o posicionamento externado no parecer 747-2010. A Procuradoria não examinou esse caso em especial, mas, de fato, já temos aqui um entendimento de que outorgues de concessão que estão na potência que seria equivalente hoje à autorização estão sob palio de competência da ANEL para extinguir. Aqui, a Procuradoria já se manifestou pela possibilidade de extinção e nomeação do atual, não digo nem concessionário, porque houve aqui uma falência, mas a empresa que efetivamente explora esse ativo até que se faça uma licitação, licitação essa que provavelmente vai acontecer junto com outras que não passaram por prorrogação, até por força da 579. Então, entende a Procuradoria que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. Constata-se de plano que, com a edição da medida provisória 579 de 2012, o pedido de prorrogação da concessão da GAE-Bonga, que estava em tramitação na ANEL, deveria ter sido ratificado pela VDL Siderúrgica, limitada na forma dos artigos 1º e 11 do referido diploma. Consoante expressamente de disponibilidade do parágrafo 3º do artigo 11, o descumprimento do prazo de 30 dias contados da publicação da MP para a ratificação do pedido de prorrogação implica a impossibilidade da prorrogação da concessão a qualquer tempo. Nesse sentido, verifica-se que a controvérsia quanto à possível extinção da concessão com o fundamento na falência da usina querógena limitada perdeu o objeto, eis que, diante da impossibilidade de prorrogação da outorga, cumpra e extingui-la pelo advento de seu termo final em 2006. A propósito do procedimento de extinção da concessão, ressalta ser desnecessária a remessa dos autos para a MME, porque, conforme entendimento firmado em precedentes da diretoria, sobre o paro do regime jurídico atualmente em vigor, o aproveitamento de potenciais hidráulicos de potência igual ou inferior a 1.000 kW está dispensado de concessão, permissão ou autorização, e deve apenas ser objeto de registro, de maneira que cabe à própria agência a revogação do ato que seria de sua competência pedir. E esse mesmo assassino a gente fixou para os casos que estão entre 1 e 30. Aqui falta precisar esse último parágrafo. Disposto, considerando que consta o processo em tela, voto por extinguir a concessão otorgada à usina Queirogina Limitada, por meio do despacho, por meio do decreto 10.629 de 42, e prorrogado até 1 de setembro de 2006 pelo decreto 7.8352 de 76, para explorar a UHA e Bonga, com 1.320 kW de potência instalada, e localizado no município de Itabirito, Estado de Minas. Determinado a Secretaria Geral que caminha e cópia da presente decisão para o MME e para a Secretaria de Patrimônio da União, e vou também fazer a observação de que, sugerida pela Procuradoria no parecer 747-2010, que é desse caso concreto, para que a VDL Siderúrgica Limitada fique nomeada como fiel depositária dos bens até que se proceda, se é que se vai proceder à reversão. Eu voto. Ok, discussão? Julião, só, pelo que eu percebi aqui, então, foi caracterizada não como extinção por falência, mas sim a termo, porque ele tinha um pedido de prorrogação, e esse pedido não foi ratificado nos termos da 579. Portanto, caracterizada aqui como extinção a termo, por isso também aplica-se a 8987, quem fica na disposição dos bens até a licitação é o próprio concessionário, sucessor dele, e, portanto, se afasta o regime da 577, que tem lá um tratamento para extinção por caducidade ou falência. Aqui, Ricardo, o problema é o seguinte, eu não concordei com o encaminhamento de que seria extinto por falência, uma vez que, depois de eu verificada a falência e antes de que nós decretássemos a extinção da concessão, uma outra empresa que não está em estado de falência adquiriu os bens e começou a explorar o serviço. Então, o que eu entendi que aconteceu foi a transferência sem passar pela anuência da ANEL. E a gente pode aplicar a penalidade devida para isso. Acho que a falência a gente declara a extinção da concessão porque a empresa não está mais em condições. Como nós não fizemos isso há tempo e um outro agente assumiu esse serviço e passou a explorar em condições para tanto, eu entendi que extinguir agora, anos depois de verificada a falência, por falência, eu achava que não se justificava. Porque a finalidade que se queria não se verificava mais. Mas não houve a renovação do pedido de prorrogação com base na 579. Então, acaba por isso, com o advento do termo na 8987. Então, isso aqui é a dúvida que eu estava querendo colocar também. Então, isso vai virar cota também lá. E se o cara, alguém quiser operar. Se não quiser operar, bota alguém para operar. É isso. É isso, né? Exato, exato. Agora, quem toma essas ações? Seu deputado do Ministério? É, por isso que eu aqui fiz a sugestão de que remeta o processo para o Ministério. Secretaria do Patrimônio, que vai ter que haver a reversão dos bens. E até que não se reverta, fica lá. A empresa permanece como fiel depositário, devendo bem zelar pelos bens que lá estão. É como tem outras usinas pequenas, que também não tiveram pedido de prorrogação, como a da Zona da Mata, e provavelmente se organiza uma licitação para todas essas pequenas. Então, mas o ideal é que nem faça... Não sei se faz a reversão, né? Porque se fazer a reversão, depois vai colocar sobre esse bens da União, sobre o Feverabusa, né? Talvez nem tenha aquela reversão lá, mas coloca alguém já responsável pela operação, que fica com aquela controle mais contábil que a gente está fazendo com as outras. Então, não sei como é que vai ser tratado disso. Aqui tem duas alternativas, né? Ou faz isso que o Ricardo mencionou, ou faz só uma licitação do bloco de pequenas, ou uma licitação individual para a suzina, ou então a própria União administra diretamente coisa que a gente acha que não deve acontecer. É, eu vou fazer juntar esse pacotezinho mesmo. É, o certo é que enquanto isso não acontece, a empresa que lá está hoje com a proprietária dos bens deve permanecer como final depositária deles para que eles não fiquem abandonados. Então, essa é a sugestão. Vale para essa, vale para outras usinas vencidas que não pediram a prorrogação, né? A gente não vai simplesmente assumir, a gente vai iniciar um processo, um contraditório, intimar a empresa para que se manifeste, nos termos da 579 que, aliás, foi até promulgada, sancionada hoje, para que ela manifeste o interesse de permanecer com cota ou de devolver imediatamente. Aí já podíamos criar um procedimento para isso, como é que vai ser feito tudo isso aí, né? Para entrar na rotina aí, né? Ok. Tem votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. A gente decidiu extinguir a coção otorgada à usina Queiroz Júnior Limitado pelo meio do decreto 10.629 de outubro de 1942, prorrogada até 1º de setembro de 2006, pelo decreto 78.352 de setembro de 76, para explorar a UHE Bonga, com 1.320 kW de potência instalada, no município de Itabiria e Estado de Minas Gerais. Bom, vai ter que... Você falou que tem um outro procedimento, né? Que vai ter que... É determinar que a VDL, citerústica, fique como fio depositário. Ah, fio depositário dos bens, né? Determinar que a Secretaria-Geral, que encaminhe cópia da presidência de decisão, põe a MME e a Secretaria de Patrimônio da União. E a gente define como é que nós vamos dar o tratamento adequado para essas usinas.